Nessa última quinta-feira foi liberada uma nova atualização, o patch 4.3 para fechar a operação Deep Freeze corrigindo alguns probleminhas. Além disso, a Ubisoft também atualizou o One Cheat e trouxe muitas novidades até mesmo para o mouse trap nos consoles. Se você estava procurando por novidades animadoras, você chegou no lugar certo. Enquanto está rolando Six Invitation no Brasil, todas as equipes estão se degladiando em busca do título e só coisa boa, a Ubisoft liberou o patch 4.3 para encerrar o conteúdo da operação Deep Freeze que termina dia 12 de março. Foi um patch bem pequenininho, nada muito assustador, porém ele corrigiu pontos muito importantes como a estabilidade do game, o bug de drops do FPS e desempenho no geral quando o gelo do tubarão era ativado, iluminação toda escura no mapa consulado e o bug dos drones não conseguirem quebrar as janelas também. Tudo isso foi corrigido e o NC Jack, que é um dos devs da equipe do CID, ele agradeceu a contribuição da galera, porque seria bem difícil conseguir consertar esse bug do tubarão se não fosse a comunidade relatando os problemas. A única parada que me incomodou não ter sido citada foi o bug do hit dos escudões, que sempre que você leva um tiro parece que você está tomando um dano estrondoso, enquanto na verdade não, apenas o escudo receber um tiro e dar aquela tela toda borrada, que é terrível, tá ligado? E claro, o bug da arma primária errada no menu, né, mas enfim. Existe um mundo em que a Ubisoft só atualizou o game porque está rolando Six Invitation? Existe, mas vamos fingir que não pra gente não ficar frustrado. Atualização liberada em todas as plataformas, mas relaxa que ainda tem mais novidade. A começar, a Ubisoft confirmou que o sistema de rollback não estava funcionando devidamente, então você recebia mensagem de agradecimento por ter denunciado um cheater que foi banido, mas você não recebia os seus pontos de volta por isso. E eles estão investigando pra consertar esse problema o quanto antes. Ainda falando do anti-cheating, eles tinham prometido atualizar esse tópico e eles cumpriram bem rápido. Eles postaram um artigo gigantesco falando do assunto, começando já dizendo que os desenvolvedores de cheat estão evoluindo bastante, criando cheats indetectáveis e tudo mais. E por isso eles decidiram criar uma equipe adicional pra contra-atacar, que é o Strike Team, que a gente comentou da última vez. Falando de dados, só no último mês de janeiro eles baniram 9 mil cheaters graças a um fornecedor de malwares que foi identificado, e foram 10 mil cheaters no total contando os demais fora desse fornecedor. Eles ainda divulgaram outros dados mostrando a quantidade imensa de cheaters banidos nos últimos 3 meses, com 7.500 contas banidas em novembro, 5.000 em dezembro e 9.500 em janeiro. No total, 100 mil contas foram banidas por cheat em 2023. Pois é, 100 mil contas. Eles ainda comentaram que vão atualizar o sistema de banimentos por stats, pra pegar outros dados em consideração pra tornar o anti-cheat mais preciso, porque hoje se o cara tiver uma taxa de HS ou de vitória muito alta, é provável que ele vá tomar um banzinho automático, tanto que muitos profissionais são banidos injustamente por conta de terem uma taxa de HS muito alta. Mas a Ubisoft prometeu que eles vão fazer uma atualização nesse tópico. Mas o que a gente realmente quer é ação, a gente quer atitude, não tantas promessas, não é? Pois bem, a Ubisoft corrigiu alguns cheats com essa atualização 4.3 que foi liberada, incluindo vários cheats de navegação, cheats de disparo, cheats de griffin e relacionados a drones também. Sabe aqueles cheats que o drone fica voando pelo meio do mapa, ou que o cara usa a sniper da Kali como se fosse uma arma automática? Então, esse tipo de cheat mais descarado foi atualizado pra na hora que alguém ativar uma parada mais externa dessa forma, o anticheat já vai detectar essa variação na hora e a pessoa não vai conseguir utilizar e vai receber um banimento por isso. Então, teoricamente, não é pra ter cheaters assim na ranqueada nem tão cedo, pelo menos na teoria, né? Falando do mousetrap agora, eles confirmaram que uma grande atualização pro mousetrap tá a caminho. Todos os detalhes serão revelados no Six Invitational. Além do mais, eles estão investigando formas de detectar mais adaptadores de mouse teclado e confirmaram que essa atualização 4.3, ela melhorou a detecção do mousetrap e também que as punições, como o delay que o jogador sofre, vão aparecer mais cedo agora. E também existe uma nova célula criada pra auxiliar a equipe responsável pelo mousetrap. Então, pelo que parece, eles fizeram um investimento legal contratando mais devs pra auxiliarem nessa luta. Até porque, vamos ser bem sinceros, rapaziada, manter um game competitivo sem cheater é bem complicado. Não é nem passando pano, eu mesmo pego cheater todo dia arruinando a minha experiência também, então não é nem passando pano, mas é um cabo de guerra. Enquanto a Ubisoft apanha, os hackers batem, tá ligado? E isso é uma briga infinita. Deixando brincadeiras à parte, se falando um pouquinho mais sério, esses dias eu vi um vídeo de um dev responsável pelo desenvolvimento do Vanguard, que é um dos antites mais parrudos que tem hoje. Ele passou quase três horas explicando como criar um sistema daqui. Ele foi complexo e que quase era impossível criar uma parada daqui. Ela só aconteceu porque a Riot realmente investiu uma grana preta pra aquilo ali existir, tá ligado? Só que, como a gente sabe, são empresas diferentes, então só o que a gente pode fazer é ficar na torcida pra que a Ubisoft tenha um tempo de reação melhor do que os hackers estão tendo agora, porque tá complicado de verdade, mano, jogar ranqueada. Eles fecharam comentando dizendo que eles estão preparando uma atualização bem parruda no Antite e também ampliando a equipe responsável por essa área. E ainda comentaram que o Antite nunca é desligado. Ele sempre tá ativo e banindo milhares de conta todos os meses. Mais novidades a respeito do Antite e também do Mousetrap que a gente deve receber nos próximos meses e eles vão trazer alguns anúncios maiores durante o Six Invitational nos painéis dos dias 24 e 25 também. Que mais uma vez, vale a pena ficar de olho porque vem coisa grande por aí, vale confiar. Inclusive, falando de coisas boas e maravilhosas, após o término do painel da nova temporada, no dia 24, deve ser liberado o segundo pacote elite da Operação Deep Freeze, sendo pra Yung, olha só. Durante o jogo entre Dark Zero e Nip, o Pomba Azul usou a Yung Elite e o uniforme em si ele não chegou a aparecer, porém a animação foi completamente apresentada. Então, senhoras e senhores, é real. A minha main predileta tá prestes a receber o seu pacote elite e assim que isso acontecer vai ter vídeo aqui no canal mostrando tintim por tintim sobre esse pacote. Por hora, essas eram as novidades que a gente tinha pra conversar. Ainda hoje eu vou estar aparecendo na mesa de análise do Six Invitational nos canais oficiais da Ubisoft Brasil. Acompanha lá nós, pô, tamo junto. E não se esquece também de se inscrever aqui no canal que a gente tá na jornada dos 400 mil inscritos e o seu sub vai fazer muita diferença pra gente. Por hora eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui comigo. Espero muito poder estar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.